Agora, olha só essa notícia que é um dos destaques do dia, com certeza. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, que pertence ao Banco Central, vai divulgar ainda hoje a nova taxa básica de juros, a Selic, tão conhecida nossa. A expectativa é de que a taxa vai passar de 13,25% para 13,75% ao ano, com alta, então, de meio ponto percentual. Só para a gente ter uma ideia, em agosto de 2020, a Selic estava em 2% ao ano e começou a subir em março de 2021, até chegar ao valor atual. Quem vai explicar melhor para a gente qual é o impacto desse possível aumento? A economista Roberto Troster, seja muito bem-vindo. Roberto, boa tarde para você. O que vai acontecer com a gente, com mais meio ponto nessa taxa? Boa tarde, Kelly. O que vai acontecer se acontecer? A inflação, esse mês de IPCA deve apresentar deflação. Você tem alguns indicadores, como o desaquecimento dos preços das commodities, a possibilidade de uma alta de juros mais baixa nos Estados Unidos, que indicam. E tem uma indicação mais importante ainda, que antes das três últimas eleições, o Banco Central brasileiro não subiu a taxa de juros. Em 98, em 2010, em 2014, a taxa de juros vinha subindo, deu uma estabilizada antes da eleição e depois continuou subindo. Então, vai ser uma surpresa se isso acontecer. Juros mais altos, é crédito mais alto, é menos emprego, é menos investimento, é um remédio amargo. Inflação mais alta é uma doença mais amarga ainda, por isso que o Banco Central sabe os juros. Professor Trotzer, quer dizer que, portanto, na sua avaliação, pode não ter nenhum aumento da taxa Selic, quando terminar a reunião do Procon, hoje por volta das 6 horas da tarde? Exatamente, foi isso que eu falei. Pode acontecer. É pouco provável, acho que de 65 analistas que o valor levanta, três incluindo eu, falo que existe a possibilidade que ele não suba a taxa. Justificativas para isso existem. Como eu falei, deflação esse mês, você não sabe ainda como o impacto dessa redução dos impostos vai se propagar para outros preços, queda das commodities, o desaquecimento do preço das commodities no mercado internacional, expectativa de alta de juros mais baixa. Pode acontecer, é uma justificativa. Tecnicamente, a prescrição é subir taxa de juros, mas tem muita incerteza sempre qual vai ser a trajetória da taxa de juros. Então, eu diria que essa possibilidade é elevada. Pode acontecer, sim. Não dá para opinar muito, até 6 horas da tarde, para mim parece uma final de Copa do Mundo, sobe ou não sobe. Pois é, o Copom vai divulgar a decisão às 6 horas da tarde, muita gente aposta que vai subir em meio ponto percentual, mas realmente a gente tem que acompanhar. O fato é que quando você sobe a taxa, você acaba freando o consumo, né, Roberto? A ideia é justamente essa, você sobe a taxa de juros justamente para desacelerar a economia. Quanto mais alta a taxa, mais caro o crédito, mais caro o custo de carregar estoques. E a ideia é justamente isso, você tira a pressão dos preços, mais caro fica carregar estoques, então você estimula uma desaceleração da economia, com isso uma desaceleração dos preços. Não é o único instrumento que o Banco Central tem. O outro, a taxa de juros é o preço mais importante da economia, o segundo preço mais importante é a taxa de câmbio. Em alguns países, né, o Brasil, inclusive, logo após o Plano Real, usou muito a política a cambiar para segurar preços. Esse é um outro instrumento que pode ser usado, com ganhos não só na inflação, como para o comércio internacional. Professor, você lembrou aí que em tempos passados, quando era a vesta da eleição, então o Banco Central segurava o aumento da taxa de juros, logicamente, porque tem consequências políticas. Mas naquela época, salvo engano, o Banco Central não tinha autonomia garantida, nem o presidente do Banco Central tenha um mandato, como ele tem hoje. Portanto, a gente pode imaginar que a decisão de hoje, ela será mais técnica e menos política, haja vista que tem mandato e tem também autonomia? Tomara que sim, Heraldo, tomara que sim. Mas quando você chega a certa idade, você tem experiência e expectativa, né? Então, essas duas coisas às vezes conflitam. Por isso que eu falei que para mim está aparecendo uma final de futebol, né? Se ele vai efetivamente subir a taxa ou se ele vai fazer. E note-se que, por exemplo, em 98, era um governo do PSDB. Em 2010, 2014, era um governo do PT. Eu acho que... Essa é uma grande dúvida. Eu não saberia dizer até que ponto essa independência é total ou não. Acho que o grande teste deve ser hoje, às seis horas da tarde. É, de qualquer forma, a gente acompanha de perto, né, professor? Porque, assim como a gente já explicou aqui, que a taxa mais alta, ela freia o consumo, nós temos acompanhado aqui, por exemplo, vários setores da economia, inclusive industrial, falando da importância dos investimentos, mas que as taxas estão altas. Então, se subir meio ponto percentual, a gente pode dizer que também os acessos a créditos vão ficar mais caros. Assim, o acesso a crédito vai complicar porque o crédito vai ficar mais caro. Crédito mais caro quer dizer mais inadimplência, mais inadimplência, não só menos crédito, porque o crédito está mais caro, mas porque tem mais inadimplentes. Mais que isso, que as taxas de juros de crédito sobem proporcionalmente mais do que as taxas de juros do crédito. Não é um quadro que favorece, que é um quadro esperado e desejado por ninguém. Juros altos, realmente, como eu falei, é um remédio amargo. O problema é que inflação alta é um remédio mais amargo ainda. E se você só usa a taxa de juros, é o que nós temos, né? Ou você muda um pouquinho a política monetária, incluindo o câmbio, para atuar mais pesadamente, ou, literalmente, o ano que vem nós vamos acabar o ano, 2023, no zero, zero. Professor Trostes, dos chamados investimentos populares, principalmente a cadeira de poupança, ou aqueles que são obrigatórios, tipo de garantia e outros, qual é o impacto se subir esse meio ponto percentual? Vai ficar abaixo da inflação, por exemplo, a poupança, imagina, até que já esteja, mas ela ficaria ainda mais abaixo, já que está falando de futebol, vai tomar uma goleada, então, às 6 horas da tarde? Gostei, gostei. Sim, sim. Mas lembra que o que você tem que comparar o rendimento das aplicações financeiras com a inflação. Como o juros real está mais alto, você está tendo um pequeno ganho. É um ganho de 5 a 4, usando a analogia do futebol, mas quanto mais alto for o juros real, melhor é o mundo para quem é aplicador e pior é o mundo para quem é devedor. Então, para aplicadores não é um mundo tão ruim assim, não. Juros mais altos, renda fixa, se você aplica em poupança, não tem risco nenhum, ou você aplica em títulos do Tesouro, em CDN bancos, você tem ganhos sem ter riscos. Então, mas o que acontece? O pessoal vive de juros, alguém tem que pagar esses juros. Ou é quem deve dinheiro, que tem que dar mais para pagar a dívida, ou por vazio como um todo. Em números redondos, a gente paga entre 4% e 5% do PIB de juros. O que quer dizer isso? Imposto que a gente recolhe, esse imposto vai para o governo, o governo paga os juros para os investidores, não fica nada. Quer dizer, nós estamos andando em um só lugar. Quer dizer, a gente tinha que trabalhar para tentar reduzir a dívida, reduzir déficit. Mas o déficit desse ano vai aumentar, o ano que vem as projeções já são de um déficit grande. Então, é mais dívida, mais juros. Aí vira o país dos cientistas. Quem vive de juros, vive bem. Quem não tem aplicação, vive com a corda no pescoço. Hoje você tem 6,1 milhões de empresas e 66 milhões de cidadãos negativados. Quer dizer, o crédito está sufocando muita gente. É, ficar com a corda no pescoço não é bom para ninguém, né? Vamos acompanhar, então, essa decisão do Copom, logo mais às 6 da tarde. Professor, de qualquer forma, esse panorama já é muito importante para a gente entender aí o caminhar da nossa economia. Obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly, boa tarde, Robson. Uma boa tarde, vamos torcer. Boa tarde, né?